Eu me apaixonei pela pessoa errada Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site Lagoingresso.com.br Pagodeira anos 90, mais amor, por favor! A Casa de Cultura de Tapes, através do gabinete do vice-prefeito Sérgio Marocco realizará na próxima terça-feira, 22 de maio uma palestra gratuita sobre como entender e cuidar da depressão O psiquiatra especialista em depressão, Dr. Enio Santos, será o convidado No Brasil, quase 6% da população sofre com esse problema que afeta atualmente mais de 11 milhões e meio de brasileiros A palestra começa às 19h na Casa de Cultura de Tapes e faz parte do projeto Uma Escalada para o Futuro Projeto idealizado pelo vice-prefeito Sérgio Marocco Participe! A sua colaboração é de extrema importância